E aí galera Vou fazer mais uma demonstração aqui de Suzano Explicando aí no tutorial Esse Suzano aqui, eu que editei O Suzano de Itachi Então Vocês façam a instalação aí Adicionando uma animação Para ele ficar assim ereto Uma animação aí, ó Ele fica nessa pose, bacana Adiciona os arquivos no Kutsune No GTA 3.mg E os efeitos Que eu também adicionei, eu mesmo editei Os efeitos, então vai estar bacana Eu editei aí umas coisinhas aí O áudio, tudo E adicionei também os Skins aí, o personagem Itachi Para vocês aí Então Vamos começar aqui, ó Como todos os Suzano que eu editei aí Que estou postando aí no blog Para começar Vocês apertem a tecla M De Maria Então Vou apertar aqui, ó E aparece aí o primeiro Primeiro skin aí De Itachi Bacana, ó Os dois olhos abertos Ele pode andar Para os lados e para o outro Vocês apertam de novo Vou apertar de novo aqui Ele já vai aparecer Com os dois olhos fechados Ele não vai se mover aí, ó Caso você queira que ele se mova Aperta X Mas eu vou fazer o Jutsu Suzano direto aqui, ó Se apertando M duas vezes Vem parar nesse skin aqui, ó Aparece o primeiro com o olho aberto E esse daqui é o segundo Agora Para fazer o Suzano Vocês apertem a tecla C Vou fazer aqui, ó C Está aí o Suzano aí, ó Com fogo editado aí Que eu editei Adicionei, fiz bacaninha Vai ter vários efeitos aí de Naruto Que eu adicionei E vocês apertem a tecla X Agora, primeiro Só para ele andar Poder controlar Ele vai andar devagarzinho Como se estivesse em câmera lenta Isso é normal Só segurar aí o botão de Space aí De espaço que ele corre Dependendo da configuração E o primeiro Primeiro comando aqui É igual O do anterior que eu já postei aí De Suzano De Sasuke Vocês apertem a tecla T Ele vai lançar aquela bola de fogo Aquela estrela Você pode controlar ela Enquanto ela estiver andando Você aperta de um lado para o outro Você controla ela Só que é muito rápido que ela vai Então quase que impossível de controlar Mas dá para controlar Apertar de novo aqui Deixa eu tentar acertar naquele azulzinho Colocar ele bem de frente É quase que eu acerto Letra T Os efeitos estão bacanas aí Do Naruto Deu perfeito Tá aí o fogo Tudo O personagem volta a fechar os olhos Do olho fechado Só apertar C de novo Bom Com a letra T Ele lança Aquele lá Agora com a letra R Ele dá um golpe aqui Bem potente Uma giratória Acaba com todo mundo Letra R Do lado do T Um golpe bem potente Deixa eu tentar mostrar melhor Bem potente essa espada A espada Com a letra F Agora com a letra G Ele vai dar uma Uma fincada com a espada no chão Um furo Letra G Vou tentar chegar Só que tem que ser bem perto Fazer bem de perto Bem em cima Acertar nesse carro aqui Acertei Letra G E a letra Acho que dá pra dar mais um aqui Letra G Muito bacana Essas chamas aí Pode ficar aí também Não sei por que não Deve ser do mod mesmo Vou ativar de novo Agora com a letra H Ele vai utilizar o escudo De proteção Ele vai acionar Aperta o H Uma vez Ele Posiciona o escudo E você pode Passar pelas pessoas Que estiverem te bloqueando Você corre entre elas Elas vão pulando É como se Ele ultrapassasse as barreiras Ele empurra alguns carros Também Ele está empurrando esse carro Tem uns que não Mas os que estiverem estacionados Se eu não me engano Mas os carros Ele empurra Isso é a primeira vez que acontece Eu fui tentar empurrar o trem Não sei o que aconteceu Vamos Iniciar um novo aqui Não Não tentem empurrar o trem Vocês viram aí o que aconteceu Então resumindo aqui Letra M Aparece o Itachi M As vezes Esse efeito aí Das nuvens negras Quando ele se transforma Pode não aparecer Isso é normal Não se preocupe A primeira vez Na segunda já aparece Com a letra G Deixa eu ver Apertar X aqui Para ele poder se mover H Ele põe o escudo De novo Só não pode ir no trem O que aconteceu Aqui Vamos lá Os carros que estão estacionados Ele não Não empurra não Só as pessoas Para desativar Você tem que desativar Esse Para fazer os outros juntos Você aperta H De novo Porque senão Ele fica com um braço Com o escudo Posicionado Aperta H Ele Tira Tem que apertar Duas vezes Para ativar E desativar Isso Letra T Muito bacana Aperta H Aperta H Aperta H G Aperta H E o agai é o escudo. Beleza então pessoal. Os comandos estão aí numa pasta de texto aí. Arquivo de texto, quer dizer, dentro do download que vocês baixarem com todos os comandos. Só olhar as teclas e já era. Beleza então pessoal. Fui.